Nos últimos dias são frequentes os relatos que apontam o presidente Jair Bolsonaro mais irritado que o de costume. As expressões mau momento e inferno astral têm se repetido. E as explicações certamente passam pelas pesquisas eleitorais e pelo que elas apontam sobre expressivas fatias do eleitorado. Quem são os grupos de eleitores que mais rejeitam o atual presidente Jair Bolsonaro? E aí o que a gente tem? Público de até dois salários mínimos e mulheres. E a irritação só aumenta à medida que a eleição se aproxima sem que o governo tenha uma bala de prata para enfrentar a inflação, que é global, e nem interferir na política de preços da Petrobras, que agora tem sido tratada como inimiga. Então eu conversei agora há poucos minutos com o Arthur Lira, ele está nesse momento reunindo com líderes partidários e a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Na terça-feira, o governo e o Congresso passaram a trabalhar sobre uma proposta de auxílio de R$ 400 para caminhoneiros e de aumento do Vale Gás. Mas, segundo ministros próximos ao presidente, o mau momento não deve passar caso as pesquisas também não comecem a favorecê-lo. Muitos aliados, aliás, crentes do aumento da temperatura, já tentam convencer Bolsonaro a tirar o general Braga Neto da candidatura à vice para trazer ao palanque a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela tem uma linha direta com o agronegócio, ela foi ministra da Agricultura, ela tem um bom relacionamento com a Frente Parlamentar da Agricultura, mais conhecida como bancada ruralista, poderosérrima lá no Congresso Nacional. Então isso teria um efeito, assim, de ampliar um pouco os eleitores do presidente Bolsonaro. Mas, afinal, segundo os relatos de ministros e aliados políticos, até onde Bolsonaro está disposto a ir, caso se mantenha atrás nas pesquisas? O que eles dizem sobre o atual momento do presidente? E de que forma isso piora o clima das conversas entre o TSE e o Ministério da Defesa? Esses são os temas do Ao Ponto nesta quarta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com a colunista Bela Megali. Fique com a gente. Bela Megali, nos últimos dias, são várias as reportagens, você mesma escreveu esse termo. O presidente vive um inferno astral, um mau momento e por aí vai. São várias as avaliações de aliados nesse sentido. Antes da gente tratar dos motivos desse inferno astral, exatamente quais são os relatos dos aliados do presidente sobre esse momento que ele passa agora? Malti, aqui eu falei com aliados do presidente tanto de dentro do governo quanto do seu entorno ali da campanha e a impressão de todos é unânime. O Bolsonaro, de fato, vive um momento de muita belicosidade. Ele está em um espírito bastante combativo e, como você mesmo falou, no inferno astral completo. A avaliação que esse grupo faz é que, desde que houve aquela decisão do presidente Bolsonaro, favorecendo o deputado federal Daniel Silveira, suspendendo ali a pena decretada pelo Supremo Tribunal Federal por ataques às instituições e à democracia, o presidente Bolsonaro vem querendo uma crescente, um estado ali de um estado bélico e uma postura mais combativa. Os aliados têm dito ao presidente Bolsonaro, inclusive com pesquisas, um instrumento que ele não acredita muito, mas, enfim, esses aliados e a própria campanha têm mostrado pesquisas para o próprio presidente Bolsonaro de que essa postura bélica dele faz ele perder votos. Mas, hoje, o presidente não está ouvindo esse grupo. O Bolsonaro segue nessa toada e esse inferno astral, como a gente pontuou, ele é descrito não só por uma queda do presidente das pesquisas, inclusive internas do PL, que é o partido do Bolsonaro, mas também por outra conjuntura. A questão econômica é apontada como um fator central que vem tirando o Bolsonaro do sério. A gente vê aí uma série de medidas do governo tentando controlar essa crise dos combustíveis e o reflexo que tem tido na inflação sem sucesso. E outro ponto que também passou a ser abordado aí nesta semana foi a vitória de mais um governo de esquerda em um país na América Latina, agora na Colômbia, outro momento que mostra ali uma tendência, talvez uma virada ali de 200 na política da América Latina. Então, esse conjunto de fatores tem sido apontado pelo entorno do presidente Bolsonaro como um inferno astral. E teve também o episódio da morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips na Amazônia, dentro do próprio governo, a leitura de que a reação foi desastrosa, né? Muito bem lembrado, Carol. Esse ponto também vem sendo bem destacado por integrantes do governo, por diplomatas do Itamaraty e também por integrantes da campanha do presidente Bolsonaro. Eu ouvi críticas de todas essas frentes, Carol. E o que eles apontam é que o episódio é trágico, é uma tragédia, né? Perderam aí duas vidas, duas pessoas foram brutalmente assassinadas e não era o momento de o presidente Bolsonaro culpar as vítimas. E realmente duas pessoas apenas no barco, numa região daquela completamente selvagem. É uma aventura que não é recomendável. Então, houve uma leitura entre boa parte dos integrantes do governo e dos aliados do presidente de que era o momento do Bolsonaro fazer um gesto, mostrar solidariedade à família e não foi isso que aconteceu. O que foi visto ali foi um tweet breve, né, do presidente Bolsonaro, depois que as mortes foram confirmadas. Mas a maior parte das mensagens do presidente foi nesse sentido, de falar que o Dom Filipe era mal visto, que eles se aventuraram no local, sendo que isso não procede. Agora, Bela, tem uma conta aí que não fecha, né? Você mesma mencionou que as pesquisas, os aliados têm dito ao presidente Moderal Tom, considerando que tem eleição em outubro e ele perde votos com esse tipo de postura. Mas ele mantém, não ouve o pessoal. Tem alguém que consiga decifrar qual é o ponto bélico Bolsonaro é desde sempre, inclusive desde virar presidente da República? O que tem levado o presidente a manter esse tom, esse fogo aceso? Seria a dificuldade de lidar com a possibilidade, por exemplo, de ser derrotado nas urnas em outubro e isso tem feito a cabeça do presidente? A descrição que esses aliados em torno do presidente faz é que o Bolsonaro, ele se diz convicto de que não perderá as eleições de outubro e que qualquer sinalização próxima disso, como, por exemplo, pesquisas indicando que ele está atrás do ex-presidente Lula que está na liderança das pesquisas, são descritas pelo Bolsonaro como um indício de possibilidade de fraude. A gente sabe que esse discurso do presidente Bolsonaro não é verdadeiro. o Tribunal Superior Eleitoral já publicou uma série de informações, deixou publica uma série de informações destacando que não há indícios de fraudes nas urnas eletrônicas, mas o presidente segue com esse discurso ali, tendo como alicerce o Ministério da Defesa, né? E agora a gente viu também que o Ministério da Justiça também enviou um ofício para o Tribunal Superior Eleitoral, também falando que a Polícia Federal vai fiscalizar as eleições. Vale a gente lembrar que a Polícia Federal é um parceiro histórico do TSE e sempre faz esse papel de fiscalização em conjunto com a Corte Eleitoral, Maltique. Na verdade, esse espírito do Bolsonaro, esse espírito bélico, como você falou que os aliados apontam que está ainda mais acentuado ultimamente, muitos colocam na conta da crise econômica. A campanha, de fato, não vê, em um curto prazo, a possibilidade de que esse cenário econômico melhore a ponto de ter resultado direto nas urnas. Então, outras soluções ali pela campanha estão sendo pensadas. Há uma avaliação de que é necessário trazer um fato novo, um fato positivo em torno do presidente Bolsonaro. E é nesse contexto que, inclusive, começou, na semana passada, um movimento do Centrão para que a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, seja a vice-presidente de Bolsonaro. A ideia é que o presidente seja convencido de que ela é um nome que agregaria mais votos do que o favorito, que hoje é o general Walter Braga Neto. Ele, inclusive, deixou o governo e se filiou ao PL com planos aí, com esse objetivo de ser o vice do Bolsonaro. Mas há uma leitura de que a Tereza seria o melhor nome, uma leitura dessa ala política e da campanha, e que ela ajudaria a arrefecer essa resistência que o Bolsonaro tem entre as mulheres. E seria ali um, entre aspas, fato positivo para poder estancar essa onda negativa em ferro astral que o Bolsonaro vive. Agora falta combinar com ele, né, Baltique, que ainda não parece estar convencido. Pois é, a própria ministra, ex-ministra Tereza Cristina, disse que não foi contactada pelo presidente Jair Bolsonaro. E a gente lembra que o general Braga Neto é um fiel escudeiro do Bolsonaro já há muito tempo, saiu do cargo, né, se desincompatibilizou para poder concorrer. O Bolsonaro vai deixar essa decisão aí para os 45 do segundo tempo? Vai ter que pensar numa saída honrosa para o Braga Neto, para não ficar essa impressão de mais um militar jogado para escanteio pelo governo? Carol, o Bolsonaro, por hora, ele segue fechado com o Braga Neto. Tem essa pressão, tem essa articulação do centrão em torno do nome da Tereza Cristina. Como você mesmo disse, na semana passada a Tereza Cristina teve um almoço com Valdemar Costa Neto, que é presidente do partido do Bolsonaro. E nesse almoço a Tereza Cristina deixou claro que o próprio presidente ainda não a procurou para falar sobre a possibilidade dela ser a vice dele. Ele ainda não fez um gesto direto a ela. Então tem esse desejo do centrão e da campanha do Bolsonaro de que ela substitua o Braga Neto, mas em paralelo a gente já vê uma reação do Braga Neto, ele já tem mostrado ali para a própria campanha que quer ter mais protagonismo, que ele quer fazer mais agendas na rua, ter mais espaço na própria campanha e também poder opinar aí no programa de governo, enfim, ter o seu dedo ali na campanha do presidente Bolsonaro. Então a gente viu que tem uma reação do Braga Neto em relação a esse movimento do centrão para tentar substituí-lo. Pois é, né, Bela? Abandonar o Braga Neto nesse momento para o presidente pode ser bem complicado, uma vez que são os militares, em especial agora o substituto do Braga Neto, o novo ministro da Defesa, o Paulo Nogueira, de fazer esse fronte que o presidente criou junto ao TSE. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício agora à noite ao presidente do TSE, o Edson Fachin, afirmando que a participação das Forças Armadas como entidades fiscalizadoras da eleição vai ser feita por uma equipe conjunta de técnicos militares. Aliás, é bastante surreal, né? Tudo que o TSE acaba dizendo sim ao Ministério da Defesa ou ao representante do Ministério da Defesa nessa comissão técnica é respondido ou com silêncio ou com mais pedidos. E é justamente o Braga Neto que está à frente disso, né? Qual é o humor? Afinal de contas, o Ministério da Defesa está agindo por uma intenção própria ou tudo tem sido calculado e montado pelo próprio presidente Bolsonaro nesse enfrentamento com o TSE? Malti, que é inegável a gente ver uma sintonia fina entre todas as ações do Ministério da Defesa e os interesses do presidente Bolsonaro quando o assunto são as urnas eletrônicas, né? E o processo eleitoral de maneira geral. A gente viu que no início dessa semana teve a reunião do Tribunal Superior Eleitoral no âmbito da Comissão de Transparência, que é formado por uma série de entidades para debater o processo eleitoral, entre elas as Forças Armadas. E como você citou, o representante das Forças Armadas fechou a sua tela, né? A tela do seu computador e ficou em silêncio nas duas horas dessa videoconferência. Eu falei com militares e integrantes do Ministério da Defesa para entender melhor o motivo desse silêncio, já que a defesa vem apresentando ofícios semanais ao presidente do TSE, Edson Fachin, pedindo uma agenda com ele para ter conversas sobre as propostas das Forças Armadas para as eleições. E o Fachin respondeu que o âmbito para fazer esse tipo de debate é a Comissão de Transparência do TSE. E por que, então, esse silêncio? Os militares me apontaram algumas justificativas ou tentativas de justificativa para essa postura, Maltique. Eles falaram que haviam 100 pessoas logadas na reunião, que avaliam que esse não era o ambiente para tratar do assunto por ter muita gente e que cada inscrito poderia falar por um período curto, em torno de três minutos. Então, eles avaliam que o escopo para se debater as propostas seria uma reunião presencial somente com técnicos das Forças Armadas e do TSE. Mas o presidente da corte vem sinalizando que todas as alterações e melhorias que teriam que ser feitas para o processo eleitoral, para as eleições que acontecem daqui a quatro meses, já foram realizadas. E que o âmbito para ter qualquer debate é a Comissão da Transparência. Então, hoje a gente vê esse cabo de guerra. O TSE finalizando que acatou, inclusive, 10 de 15 propostas feitas pelas Forças Armadas e que o espaço para ter qualquer debate é a Comissão da Transparência e as Forças Armadas insistindo em novas mudanças e querendo ter uma agenda paralela. Agora, Bela, o presidente Jair Bolsonaro, apesar de estar sempre esticando a corda, diz que joga dentro das quatro linhas da Constituição, que entrega a presidência para qualquer um, desde que as eleições sejam limpas. Mas ele está cada vez mais forçando a barra, né? Por exemplo, esse ofício do Ministério da Justiça enviado ao TSE, dizendo que a Polícia Federal vai fiscalizar as urnas e até criar programas próprios de auditoria. Um indício claro aí de que o governo realmente pretende interferir. Dentro do governo, já existe essa percepção de que o presidente Bolsonaro pode, de fato, tentar melar a realização da eleição, se perceber que pode perder? Carol, existe sim. Não é mais uma percepção apenas externa. Eu falei com, tive uma longa conversa com dois ministros do governo Bolsonaro na semana passada, em que eles externaram preocupação de que o presidente pode te sentir que está na iminência, de fato, de perder as eleições, agir para que o pleito não aconteça, ou seja, para que nem o primeiro turno seja realizado. Essa leitura foi feita de maneira clara para mim, por dois ministros que atuam diretamente junto com o presidente Bolsonaro. Eu achei muito espantoso, porque a gente vê que o Bolsonaro, de fato, já fez essa ameaça publicamente, já falou mais de uma vez de que se as eleições não forem transparentes, elas não acontecerão. Só que o problema é o que é a transparência do presidente Bolsonaro, já que o TSE tem reiterado que propostas das Forças Armadas foram acatadas e que não há indícios sólidos de qualquer fraude ou fragilidade das urnas. Mas esse discurso que o Bolsonaro faz para fora não é só um discurso retórico, segundo ministros do seu governo. Ele tem repetido internamente que, se avaliar que as propostas das Forças Armadas não serão acatadas e que não tem um ambiente de transparência nas eleições, ele vai atuar, sim, para barrar o processo eleitoral. Essa é a leitura admitida por ministros aí diretamente ligados ao presidente Bolsonaro, Carol. E esses ministros ficam confortáveis em te falar isso? Ninguém pensa em sair, abandonar a barca diante de uma situação como essa? Maltique, eu fiz esse questionamento e eles acreditam que ainda há uma possibilidade de reverter esse cenário. Mas eles apontam que o único caminho para o Bolsonaro parar de chicar a corda é que o TSE abrace todas as sugestões feitas pelas Forças Armadas sobre o processo eleitoral. Mas a gente volta aqui a argumentos que o próprio ministro Fachin tem apresentado e a corte de maneira geral. Uma série de propostas já foram adicionadas, já foram acatadas para o pleito desse ano, tem outras sendo estudadas para serem acatadas para as próximas eleições. E além do que isso, estamos há quatro meses da eleição. Então fica muito difícil mudar as regras do jogo nesse momento. O que esses ministros do governo Bolsonaro apontam é que fizeram uma grande investida no mês passado junto aos integrantes das Supremas Cortes aqui de Brasília para levar esse recado de que o Bolsonaro tiraria o pé e que pararia de fazer esse enfrentamento ao TSE e questionar as urnas se as medidas propostas pelos militares fossem acatadas. Na verdade, a gente sabe que uma série de medidas já foram acatadas, como o próprio TSE deixou público isso. Então o que a gente vê é que a cada passo o Bolsonaro estica um pouco mais a corda. Em Brasília já começou mais uma rodada de reuniões no Congresso para discutir os preços dos combustíveis. Entre as possíveis medidas estão a taxação de lucros da Petrobras e mudanças na lei das estatais. Bela, falando agora do campo econômico, você mesma disse que não se espera nenhuma boa notícia nessa área, né? Mas qual a expectativa dentro do governo dessa queda de braço com a Petrobras? Alguém acha que vai ter algum resultado concreto? O próprio ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, depois dessa confusão toda da renúncia do presidente da Petrobras, diz que sabe que o governo não pode interferir na política de preços. É claro que o presidente Bolsonaro também sabe disso, né? É um jogo de cena ou tem alguma expectativa de que isso vá ter algum efeito? Carol, é mais um jogo de cena do governo e essa leitura é feita por integrantes do primeiro escalão do governo federal. Inclusive a gente vê que o ministro Paulo Guedes, que é o padrinho da escolha do novo ministro de Minas e Energia e também do futuro presidente da Petrobras, tem ficado bem caladinho. Ele ontem participou de um evento público do BNDF e não tocou nesse tema da crise dos combustíveis, da crise da Petrobras. A pessoa chegou a falar de o quanto a empresa seria valorizada se houvesse uma privatização, mas não tocou nesse tema espinhoso que é a crise dos combustíveis. Então, há uma leitura de que o Bolsonaro tenta mostrar ali que está fazendo alguma coisa com essas sucessivas trocas, mas efeito prático no preço da bomba. Hoje, ninguém da campanha e a maior parte dos aliados e integrantes do governo avaliam o que vai ter. Por isso que eles também acham que seja difícil que o presidente mude o seu ânimo, que está tão bélico, né? Mude de postura, porque ele está fortemente afetado por esse cenário, Carol. Bela, para a gente fechar e, de certa forma, resumindo um pouco da nossa conversa aqui, né? Vamos supor que o presidente obtenha todo tipo de concessão da justiça eleitoral, até mesmo aquelas que não estavam previstas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que ele consiga também alguma concessão da parte da Petrobras no sentido de represar preços ou, de alguma forma, ajudar na política econômica do governo para conter a inflação. Mas se o presidente continuar atrás do Lula nas pesquisas, você acha que ele é capaz de baixar o tom ou muito pelo contrário? Bom, Chico, não acredito que o Bolsonaro, vendo a possibilidade de uma iminente derrota, baixe o tom em qualquer cenário. Ele consolidou esse discurso de que ele será vitorioso. Ele fala que ele chega nas agendas, vê as pessoas buscando, abraçando. E é esse o único termômetro que ele acredita. Segundo pesquisa, né? As mulheres não votam em mim. A mulher vota na esquerda. Agora, assim, o pesquisa não acredita. Então, o que ele segue reforçando é que, se tiver indícios de que ele pode perder do ex-presidente Lula, para ele é um indício claro de fraude e que algo precisa ser feito. Essa é hoje a leitura clara que ele faz para integrantes do governo, para aliados, para membros de sua campanha. Então, infelizmente, a gente não vê a possibilidade de o presidente Bolsonaro bastar o tom. Pelo menos aí, em um cenário nem de médio prazo, eu consigo enxergar isso pelas conversas que venho tendo. Bela Migali, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Bela. Grande abraço. Obrigada a você, Carol. Obrigada ao Moti, que é o Zou Grit. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do UOL e da Band News FM. A produção é da Roberta de Souza e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.